Tiagão, seguinte cara, estamos aqui com o Tio Rico, você é um cara que me impressiona muito porque você é um cara de pré-produção, pré-produção e pauta. Falo isso porque desde que eu te acompanho, uma vez eu fui fazer uma entrevista na época do Globo Esporte e até, você é um filho da mãe que você fez acordar às 5h30 da manhã pra fazer aquelas entrevistas do Pânico e você sempre preparou. Eu queria começar pra, se você falasse pra gente, pré-produção e pauta. Você sempre fez, cara? Sempre, sempre. O meu trabalho sempre foi muito mais fora da câmera do que na câmera. Na câmera era o final do processo e no caso do Globo Esporte era um negócio de 23 minutos ali. Mas pra chegar naqueles 23 minutos e 9 segundos, tinha muita coisa antes. E o Globo Esporte era o dia inteiro, cara. Tinha jogo o dia todo. A Globo tinha Champions, tinha Libertadores, tinha tudo. Então às vezes tinha terça, quarta-feira que você saia do Globo Esporte, já tinha jogo, sei lá, 3 da tarde, você já emendava com a Libertadores à noite, você dormia uma da manhã, acordava às 5h de novo e pauta. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem. Todo mundo fala... Talvez alguém tenha um talento natural pras coisas assim. Eu acho que não é o caso. Eu tive que trabalhar. Eu tinha que ficar pensando naquilo e falar... Determinação não. É obsessão mesmo. É ser obcecado pelo negócio. Eu falo, cara, precisa ser melhor, precisa ser bom. É obsessão. Faz mal. Te machuca, né? Você não aguenta muitos anos disso, não. Você fica doente, você sofre. Mas a palavra é obsessão. E das pessoas que eu olho, assim, que fazem sucesso, que deram certo, o traço comum em muitas delas é a obsessão, meu. É. E é ruim. Faz mal, mas não tem jeito. Mas você acaba tendo que equilibrar uma hora, porque senão você não aguenta, né? Por isso que eu vou largando as coisas, né? A cada 7 anos eu tenho ciclos. Eu larguei o Globo Esporte com 6 anos e meio. No Big Brother 5, mas 5 que valeram por 15. Ainda mais 2 na pandemia, né? Mas eu procuro não me estender muito por causa da saúde mental mesmo também. Saúde física faz mal, meu. É muito obcecado. Você sabe, Laifer, você sabe que tem um livro que eu comecei a ler, que significa... O nome dele, só os... O Only the Paranoid Survive. Só os paranoicos sobrevivem. Os obsessivos sobrevivem. Se não, você não aguenta. Quando você falou sobre... Ah, eu sempre fiz pauta antes de entrar na televisão. Quando a gente fala de investimento no mercado financeiro, é a mesma coisa. Você tem que fazer um trabalho de estudo tão grande antes. Você tem que mergulhar numa profundidade tão grande para você botar o teu dinheiro e ver o resultado do teu fundo, que é só nessa base da porrada mesmo. E é o que você falou. É um caos. Mas quem sobrevive ao caos e sabe navegar, geralmente tem um resultado importante. Meu, total. Eu...